Fala galerinha, eu sou a Lali e tô aqui com mais uma aula de Hip Hop Dance pra você. E na aula de hoje nós aprenderemos um passo que o nome dele é Janet. Isso mesmo, espero que você curta. Vamos lá, começando com a perna direita. Piso, junto, piso, junto. Mesma coisa pro outro lado. Piso, junto, piso, junto. Ok? Somente isso. A gente estica, flexiona, estica, flexiona. Pro outro lado, estica, flexiona, estica, flexiona. O meu tronco, ele fica um pouquinho inclinado aqui pra frente. Ok? Pro outro lado, a mesma coisa. E o braço, nós faremos a mão cima, baixo, cima, pra baixo. Pro outro lado, cima, baixo, cima, embaixo. Ok? Vamos fazer juntos agora? Perna e braço. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Eu faço 1, 2, 3 e 4. E 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3 e 4. E 5, 6, 7, 8. E aí? Bora fazer juntos na música? Eu faço 5, 7, 8, 8. VouX3 E aí? Pro outro lado E aí? A CIDADE NO BRASIL